Noite agradável, tempo aberto, você com imagens ao vivo de Rirona na Cataluña, estádio Montelibre, vamos que vamos! Eu sou Gustavo Villani e estou acompanhado por Caio Ribeiro nos comentários. A expectativa é a melhor possível, então chega mais, que aqui com a gente você não perde nada! Grande expectativa para essa partida, Villani, e eu sei que o pessoal de casa também pensa da mesma forma, tem tudo para ser um grande jogo. Caioba, pensa rápido aqui comigo, Gabriel Jesus, a maior revelação do Palmeiras nos últimos 10 anos? Acho que sim, Villani, e a adaptação rápida dele na Europa prova que ele teve uma base muito boa. Tem uma molecada boa aparecendo, o Viron, por exemplo, foi o melhor jogador do Mundial Sub-17 em 2019. O Palmeiras tem feito um bom trabalho com essa molecada na base. Está na tela para você entender como é que joga o time da casa. Time montado num 4-3-3, Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. A escalação do Palmeiras está na tela. O esquema tático é o 4-3-3, com o atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade para o ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. E o time se manda para o ataque. Belo corte, mata o passe. Toma a bola no campo de defesa. Toma a bola no campo de defesa. Bola de pé em pé, com paciência, trocando passes. Para fazer e desempatar. Defendeu. O goleirão mostra serviço. Preferiu a bola curta. Manda na direção do gol. Batida travada. Boa interceptação. Leu bem o lance. Domina, toca com paciência para tentar desempatar o jogo. Se fizer, passa a frente. Faz a ponte e pega. Atenção, bola curtinha por ali. Olha só, para fazer. A queimarrou. Ele perdeu. Ficou mole para o goleirão Caio. E Dali não pode perder. Pegou muito mal na bola. Perdeu um gol quase feito. Dá o bote. Limpo, legal. 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 Esses últimos 15 minutos foram de controle total do Palmeiras. E vem criando muitas chances. Se mantiverem esse ritmo, o gol da vitória vai sair já já. E para não deixar nada estragar a festa, Caioba. Quando não tem a bola, tratar de recuperá-la, amigo. Atenção, boa, bola enfiada. Atenção, boa, bola enfiada. Partida para o gol. Defesaça. Afasta o perigo. Vamos ter escanteio. Pode sair o gol para desempatar o jogo. Ele toca curto. Não cruza. Sobre o travessão. Que bomba. Que bomba. Falta. Será que vem cartão? Falta. Será que vem cartão? Vamos trocando passes. O entrosamento está bom. Teremos apenas mais um minutinho para a bola rolar. Partida para o gol. Defende o goleiro. Final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo do jogo. Cai, me parece bem claro que o jogo dele hoje está bem abaixo. Vilani está faltando confiança para ele. Está se escondendo um pouco do jogo. Ele precisa se movimentar mais. Recuar um pouco para receber essa bola. E tentar uma jogada para desempatar a partida. Estádio de Montelivre. Começa a segunda etapa. Bola rolando a partir de agora. Faltou capricho, garotão. Deu de graça. Recebe Bruno Tabata. Para fazer o gol. Dá trave. Vai para fora. Sem ângulo ainda assim ele tentou, Caio. Não tinha ângulo para o arremate, Vilani. Mas ele ainda conseguiu levar perigo. L défense o gol. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Palmas para ele, se antecipa e corta o passe. E a juíza para o lance, falta marcada. E a juíza para o lance, falta marcada. E a juíza para o lance, falta marcada. Vai carregando, dá para tocar. Só fazer, para passar a frente. Impedimento marcado, mas olha, por muito pouco apertado. E a juíza para o lance, falta marcada. Eles vêm para o ataque descendo a ladeira. O time toca, quem tem a bola, duas, três opções para a passe. Eles vão de bem em pé. Defesaça. Que medida de bola. Para abrir o placar do jogo. Martela, 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 até que o gol sai, Caio. Vitória até aqui merecida, Vilani. Estavam dominando o jogo. Que bola enfiada. Que bola enfiada. Praticamente meio gol. E de frente, bateu colocado. Aí não deu para defender. Belo gol. Eu confirmo. Placar um a zero. Ele desce para o ataque na moral. Chega a defesa. Atira pela linha de fundo. É escanteio. Decidiram usar o banco. Tem substituição vindo aí. Escanteio cobrado na área. A jogada parecia ter futuro, mas o lance não dá certo. Jogo parado é falta. Já tem pressão pelo cartão. Sobe a placa. Tem substituição. A bola muda de lado. A bola saiu pela lateral. A bola gira pelo gramado de pé em pé. Eles tocam com paciência. Defendeu o goleiro. A cabeçada meio fraca. Fácil para ele. A ideia era tirar do goleiro, mas ele não conseguiu. Toca mal. Dá de bandeja. Vai conduzindo e tem opção. Manda para o meio da área. Corta o cruzamento. Manda para longe. Bruno Tabata. Vem o ataque ganhando o campo. Levou a melhor. Corta o passe. Mata o ataque. Olha a festa na arquibancada. A festa da galera. Mesmo perdendo o jogo. Está acreditando. Está bonito de ver. Está bonito de ver. A torcida está fazendo a parte dela. Os jogadores em campo têm que acreditar e lutar até o final. Dá para empatar. Arbitragem confirma. Três minutos mais. Toque de bola no campo inimigo. Eles vão envolvendo o adversário. Palmas para ele. Interceptou bem o passe. Termina o jogo. Dia de comemorar a vitória fora de casa. Nunca é o ideal sofrer até o fim, Guga. Seria melhor ter matado o jogo antes. Mas vitória é vitória. Resultado apertado. Mas super importante do mesmo jeito. Acho que ele jogou bem, Caio. Quero ouvir a sua opinião, Iac Vale. Fez um bom jogo, Vilani. Quando teve a chance, deixou a sua marca. Colocou o time à frente no placar. Mandou bem demais hoje. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.